Oi, pessoal! Aqui é a Gabriela. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês, bater um papo, abrir o coração mesmo, falando aí sobre os primeiros dias do puerpério, o primeiro mês. O puerpério são aí esses primeiros três meses da mãe com o bebê, mas eu queria compartilhar já minhas experiências do primeiro mês, porque eu acredito que foi onde o bicho pegou, sabe? Esse segundo mês tem sido completamente diferente. É engraçado que o Timóteo nasceu no finalzinho do inverno, em agosto, e a gente está entrando na primavera, e realmente parece que o primeiro mês com ele foi bem invernal, sabe? E que agora as coisas estão muito melhores, mais brilhantes, parece que o dia está ensolarado mesmo. Então eu quero compartilhar isso com vocês. Eu resolvi falar sobre isso, tanto para ficar registrado, como para encorajar e talvez ajudar mulheres que estão passando por essa fase também, porque enquanto eu estava ali no primeiro mês, vivendo tudo aquilo, aquele turbilhão de hormônios e emoções, ler, ver pessoas falando sobre isso, ouvir pessoas falando sobre as coisas que eu também estava passando, me ajudou muito a passar melhor pelo aquele momento, né? Então eu acredito que compartilhar aqui as minhas vivências pode ajudar alguém também que vai passar por essa fase ou que está passando por essa fase. Durante a gravidez eu estudei bastante sobre a gravidez, sobre a amamentação, estudei um pouquinho sobre o sono do bebê, me preparei bastante para o parto, né? Então eu me preparei muito ali para o parto com conhecimento, preparando o meu corpo, e foi uma coisa muito boa, muito boa, muito positiva mesmo. Vocês podem conferir o meu relato de parto nos cards, eu gravei tudo aí para vocês, mas o puerpério era algo que eu não sabia muito bem o que poderia acontecer. O que foi que me disseram? Ah, que vai ser um caos, você não vai dormir, né? Me disseram isso, me disseram que era bom congelar comida, eu congelei bastante comida, gravei vlog aqui para vocês, né? Então essa parte prática eu super, né, procurei me preparar. Até com relação à amamentação, eu tive consultora de amamentação, então eu me preparei para tudo isso. Mas uma coisa que eu não me preparei tanto, e não vou dizer que eu me arrependo, eu só não sabia, né? Foi na questão emocional. Eu sabia que acontecia ali uma descarga de hormônios, e que tinha muito hormônio mesmo envolvido ali no pós-parto, mas é algo que eu nunca tinha vivenciado, né? Então eu não me preparei psicologicamente, emocionalmente para isso. E eu posso dizer que todas as dificuldades que eu enfrentei no primeiro mês, elas foram extremamente agravadas por essa questão hormonal e emocional. Extremamente agravadas mesmo. Tudo que eu poderia ter passado com muito menos dificuldade, foi muito mais sofrido por causa dessa questão emocional. E eu devo dizer que, assim, tudo que eu experimentei na minha vida de sofrimento, era muito... eu conectava muito fácil com acontecimentos. Então, ah, eu tô triste porque isso aqui aconteceu. Eu tô angustiada porque tá acontecendo isso aqui na minha vida. Então, era uma relação muito clara. Só que quando você tem um bebezinho em casa, quando você traz um bebezinho pra casa, o que que acontece? Você espera viver um momento de extrema alegria. O Timóteo foi muito desejado por nós. Ele realmente é uma bênção, um presente de Deus nas nossas vidas. Resposta de muita oração. A gente orou muito por ele, a gente desejou muito essa criança. Só que quando você chega em casa com aquele bebezinho lindo, saudável, e você tá muito triste, o que que acontece? As coisas parecem que não conversam, né? E claro, já tinha ouvido falar, né, tinha estudado sobre baby blues, sobre depressão pós-parto, sobre todas essas coisas. Só que quando você vivencia isso, é muito diferente. Principalmente porque eu nunca tinha passado por uma questão emocional assim. Eu nunca tive problemas com depressão, nunca tive problemas com ansiedade. Todas as minhas tristezas na vida foram tristezas porque eu deveria estar triste mesmo, né? Foram momentos ali que se eu não tivesse triste, aí é que seria estranho. Só que nesse momento, eu deveria estar feliz, né? Um momento que você pensa, nossa, eu deveria estar aqui no ápice da minha felicidade e eu tô aqui triste. Eu tô aqui com uma angústia que não passa, com uma tristeza que não passa. E quando você tá ali no olho do furacão, é muito difícil acreditar que isso vai passar. É muito difícil. Então, eu chorava do nada, chorava muito, muito, muito. Às vezes, eu passei dias, né? Teve dia aí que eu passei o dia chorando. E por mais que a frase, assim, que a gente mais ouve é vai passar, vai passar, é muito difícil acreditar nisso quando os seus hormônios estão te traindo, quando as suas emoções estão te traindo. É difícil acreditar nisso. E uma coisa que pega pra gente como crentes, né? Porque eu acredito que quem não é crente, quem não enxerga os filhos como uma bênção de Deus, né? Acaba que é mais natural pra essas pessoas, talvez, né? Lidar com os sentimentos que a gente tem ali no começo. Vou explicar o que são esses sentimentos e esses pensamentos. Nesses momentos de tristeza, uma coisa bem comum, depois lendo, né? Eu vi que é uma coisa bem comum você ter sentimentos, né? Pensamentos de arrependimento. Pensar o que foi que eu fiz da minha vida. Pensar que, ai meu Deus, eu nunca mais vou ter um momento de felicidade na minha vida. Isso você ali com um bebezinho saudável, com um bebezinho lindo, fofo, nos seus braços, né? Mas esses pensamentos são comuns. E como crentes, a gente pensa o quê? Meu Deus, que coisa horrível! Por que eu tô tendo pensamentos de arrependimento? Sendo que eu tenho o meu bebezinho aqui, sabe? Que eu pedi tanto a Deus, que eu orei tanto por ele. Nós desejamos tanto esse bebê. E por que eu tô com esses pensamentos de arrependimento, sabe? E hoje eu consigo falar disso de boa, porque realmente passou. Realmente passa. Eu venho do futuro pra dizer pra você que realmente passa, sabe? Mas naquele momento eu ficava... Aí é que eu ficava me culpando e ficava pior ainda. Eu já tava mal, já tava triste. E eu tinha esse tipo de pensamento. E aí piorava tudo, porque eu ficava... Meu Deus, eu sou um monstro. Como é que pode? Como é que eu tô olhando aqui pro meu filho e eu tô tendo sentimentos de arrependimento, sabe? Com relação à maternidade. A maternidade mal começou e eu já tô aqui me sentindo dessa forma, né? E esses pensamentos catastróficos de... Meu Deus, nunca mais eu vou conseguir sair de casa. Nunca mais eu vou conseguir fazer isso. Nunca mais eu vou conseguir fazer aquilo. Então são pensamentos, assim, bem catastróficos, sabe? E é daí pra baixo, sabe? Você pode ter pensamentos ainda piores nesse momento. E eu ficava muito mais triste, sabe? Teve um dia que eu pedi pro Pedro cancelar uma das aulas dele. Porque era de noite, assim. Eu tava com o Timóteo, o Pedro dá aula até as nove. Depois a gente faz a rotina noturna dele. E aí eu pedi pro Pedro cancelar a última aula, porque eu não conseguia. Eu tava ali e não tava nada, assim, de grave acontecendo. Mas eu tava muito triste. Eu tava com esses pensamentos de arrependimento. E naquele momento eu não consegui verbalizar. Eu tava chorando, 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 chorando. O Pedro foi lá e eu chorando muito. E ele tava perguntando ali o que que tava acontecendo. E eu não conseguia dizer pra ele que eu tava tendo esses pensamentos, sabe? E aí conversando com uma amiga psicóloga. E ela é da TCC, né? Da Terapia Cognitivo Comportamental. E ela me deu, assim, umas dicas, né? Uns conselhos 100% do TCC. Mas também coisa muito de amiga. Ela me disse que eu não sou os meus pensamentos, né? Não é porque eu tava tendo aqueles pensamentos que eu realmente pensava aquilo e acreditava naquilo. Aqueles pensamentos não eram quem eu era, sabe? Eu tava tendo aquele tipo de pensamento por causa da minha circunstância. Por causa das minhas emoções bagunçadas. Das muitas novidades acontecendo na minha vida. Da descarga emocional que eu tive ali no pós-parto. Então, eu não era aqueles pensamentos. E ela me disse isso, sabe? E eu me agarrei a isso. Mas eu digo pra vocês que ainda assim eu não conseguia acreditar plenamente. Porque eu pensava, não, eu tô pensando esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa horrível. E hoje eu vejo que, né? Eu olho pro meu filho, assim, feliz da vida. Coração explodindo de alegria. E eu consigo ver que realmente eu não sou aquele tipo de pensamento. Eu tava com os olhos, né? Uma coisa que eu pensei muito. Depois que esse tempo passou. Parecia que tinha, assim, uma nuvem nos meus olhos. Eu tava com o olhar enevoado, nublado. Eu não conseguia enxergar a alegria daquele momento. E a bênção daquele momento. Porque eu tava com o olhar nublado pelas minhas emoções. E pelos meus hormônios. E também pelas coisas que estavam acontecendo, né? Pelas mudanças. É realmente uma mudança muito grande, né? Então, eu tava com esse olhar nublado. E à medida que os dias foram passando, parece que as coisas nessa névoa estavam se dissipando. E eu podia finalmente ver a alegria daquele momento. Contemplar o meu filho e me alegrar profundamente, sabe? Pela vida dele. Só que naquele momento é muito difícil ver isso. E eu digo também, até na questão do amor, né? Que todo mundo diz, ah, é um amor avassalador. Um amor que dói. E as pessoas dizem que é isso desde o momento em que você ouve o primeiro chorinho do seu filho. E eu digo pra vocês, assim, sendo bem vulnerável. Esse amor não me veio rápido, instantaneamente, sabe? Esse amor não veio com tudo, instantaneamente. Eu amava meu filho, claro, desde sempre, né? Desde antes dele nascer. Ele é amado desde que a gente soube da existência dele. Desde que eu vi ali um positivo no teste de gravidez. Mas naquele momento, por causa das névoas, né? Do nevoeiro nos meus olhos. Eu não conseguia contemplar esse amor e sentir esse amor. Então, eu também ficava pensando. Eu deveria amar esse meu filho, assim. Sentir esse amor avassalador. E eu não tô sentindo nada disso. Será que eu vou sentir isso? E, gente, tudo isso aconteceu num período, assim, de uns 15 dias, né? Tudo isso aconteceu. Mas naquele momento parecia que nunca ia passar. Mas foram só duas semanas, né? Mas naquele momento parecia que nunca ia passar. E esses 15 dias, que foram os mais difíceis, não foi nem ali a partir da primeira semana, né? Na verdade, foi ali depois de uma semana e as duas semanas seguintes. Então, eu fiquei ali a segunda e a terceira semana bem triste, sabe? E eu olhava pro Pedro. O Pedro tava ali deslumbrado. Desde o segundo em que o Timóteo nasceu. Ele ficou, assim, deslumbrado. E eu ficava pensando. Nossa, ele tava dentro de mim. Eu sou a mãe dele. Eu não tô sentindo isso, sabe? Mas, gente, dando... Depois eu vou falar de outras coisas, né? Eu quero falar de amamentação ainda, de emoções. Mas dando um spoiler aí do que aconteceu. Esse amor vem, sabe? Esse amor vem. É muita coisa ali no começo. Você tá uma bagunça de hormônio e emoção. Mas quando esse amor vem, ele vem com tudo. E é realmente, assim, algo avassalador. Que chega a doer, sabe? Você olha pra aquela criança da vontade de esmagar, assim, de engolir de volta. Ai, de tanto amor. De tanto, 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 tanto amor, sabe? E é o dia inteiro, assim, você querendo esmagar aquela criancinha. De tanto amor. Então, esse amor realmente vem. Olha, eu sei que é difícil acreditar se você tá nessa fase difícil e nublada. Mas esse amor realmente vem. E ele vem com tudo, sabe? E aí, as coisas realmente melhoram. Melhoram muito. E eu tava nessa flutuação de emoções, né? Eu não tava sempre triste, sempre angustiada. Não era uma continuidade aí de tristeza. Inclusive, é muito importante você ficar de olho nesses sentimentos. E no que você tá sentindo mesmo. Porque uma coisa que a minha doula me falou e que eu já tinha pesquisado. É que é normal você estar com as suas emoções flutuando. Você se sentir bem. Aí você se sente muito triste. Chora e fica angustiada. E depois se sente bem. É muito normal ter essa flutuação. Uma coisa que... Essa variação, né? Uma coisa que não é normal. E é que você precisa ficar atenta. É você estar numa continuidade, né? Numa linha contínua de tristeza e angústia. E de pensamentos ruins. Pensamentos catastróficos. Se todos os dias são ruins. Já liga e o alerta, né? Da depressão pós-parto. Porque essa é a diferença da descarga hormonal normal. Das variações emocionais normais ali. Do puerpério. Do pós-parto. E do baby blues. Porque no começo eu fiquei em dúvida se eu tava tendo baby blues. Mas hoje eu tenho certeza, assim, absoluta. Que foi o que eu tive. Eu tive um baby blues. Que é muito comum. A maioria... Olha aqui, ó. Se você... Ninguém nunca te disse isso. Fique sabendo que a maioria das mulheres vai ter isso. A maioria. Né? Então não se culpe se você vê uma mulher, assim, muito feliz. Só alegria. Só alegria. Só alegria. Isso acontece, graças a Deus. Mas a maioria das mulheres com quem eu conversei nesse período disse. Não, eu tive isso. É uma melancolia. É uma angústia. É uma tristeza. É um choro sem motivo. Só que essas coisas vão variando, né? Vão sendo intercaladas com dias bons. Com momentos bons. Se você não tá conseguindo ter nenhum momento bom. Procure ajuda. Fale com seu marido. Fale com sua família. Não hesite em procurar ajuda. Ajuda na sua família. Apoio na sua igreja. Apoio psicológico. Profissional. Não hesite em procurar ajuda. Depressão pós-parto é uma coisa muito, muito, muito séria. Então, procure ajuda. Se a sua vida tá ali continuamente, né? No pós-parto, você tá continuamente triste, angustiada, melancólica, pra baixo. E aí eu disse pra vocês que essa tristeza maior não veio ali mesmo no começo. Veio mais ou menos depois de uma semana. Foi justamente quando o meu leite desceu. E depois eu fiquei sabendo que justamente essa descida do leite, né? A apojadura. Ela traz consigo ainda mais hormônios. Então, foi justamente quando eu comecei a me sentir pior, né? Eu ia dizer mais mal. Olha aí, gente. Professora de português aí. Quando eu comecei a me sentir pior, sabe? E aí, a amamentação. Aí a gente entra nesse tópico. Amamentação. A amamentação tinha sido mais ou menos ali no começo, né? Porque o bebê não mama lá essas coisas todas no começo. Você tá ali produzindo apenas colostro. E ele não vai mamar muito, porque ele dorme muito. Ele ainda tem uma reservinha de gordura ali, de quando ele tava na barriga. Então, não tive tanto perrengue nos primeiros dias. E aí, quando o leite desceu, não foi bem com uma semana. Foi um pouquinho antes, né? Com os cinco dias, mais ou menos. Quando o leite desceu, minha amiga, meu amigo, minha amiga. Aí o perrengue começou. Porque eu não... Parece, assim, que eu bloqueei tudo que eu sabia sobre a amamentação. Eu bloqueei tudo que eu sabia. E aí, gente, eu comecei a ter muito problema pra amamentar. Muita dor, fissura. O Timóteo não conseguia ficar tranquilo na hora de mamar. Ele começava a se estressar. Ele ficava colocando, assim, a cabecinha pra trás. E começava a brigar com o peito e começava... E isso me machucava muito, assim. Eu tive muita fissura, muita dor. Saiu sangue, saiu pedaço. Olha, foi um cenário de caos. Foi, assim, minha doula tava dizendo. O suco do caos, né? Porque ele chorava pra mamar. Eu chorava pra amamentar. Eu sabia que eu tinha que amamentar ele. Imagina, meu filho tava ali com fome, gritando de fome. Eu sabia que eu tinha que amamentar ele. Mas eu ficava muito angustiada. Gente, quando se aproximava a hora. Porque, assim, o Timóteo dorme bem, assim. Então, recém-nascidinho. Aí é que ele dormia ali umas três horas direto. Mais de três horas. E quando ia acabando esse prazo de três horas. Que eu sabia que ele tava perto de acordar. Gente, me dava uma aflição. Uma aflição. Aí começava a me dar angústia. E essa questão da amamentação alimentou toda essa angústia que eu tava sentindo. Então foram duas coisas juntas. A amamentação teve um peso emocional muito grande pra mim. Muito grande. O físico ali muito ligado ao emocional. Porque eu sabia que ele ia... Que tava chegando a hora dele mamar. E eu sabia que ia doer. Porque, gente, dói. Dói. Dói mesmo, sabe? Agora eu esqueci da dor, né? Porque a amamentação tá bem boa agora. E a gente esquece mesmo da dor. Olha, Deus faz essa limpeza aí na nossa mente. Mas, gente, dói. E o Pedro via aquilo ali. Eu chorando, 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 chorando. E ele ficava meio sem reação, sabe? E tentava ajudar de um jeito. Tentava ajudar de outro. Inclusive, um parêntese aí desse relato de puerpério. Realmente, se você tá ali casada com uma pessoa. Com um homem de verdade, sabe? Nessa hora isso vai ficar ainda mais claro. Porque se não fosse o Pedro, eu teria desistido da amamentação ali na primeira semana. Porque tinha essa carga emocional muito grande. Eu ficava nervosa. Olha, muito nervosa na hora de amamentar. Porque eu sabia que ia doer muito. E ele ficava ali, né? Inquieto, o Timóteo. E o Pedro me ajudou demais em tudo isso. No começo ali, eu só conseguia amamentar com todos os meus apetrechos. Com a almofada de amamentação. Com um monte de fralda, né? Pra conter vazamento. Com o Pedro. Colocando o Timóteo já ali, ó. No canto correto. Do jeito correto, né? Pra fazer a pega correta. Então, eu só conseguia amamentar com o Pedro. E aí, depois de uma semana, ele voltou a trabalhar. E aí, gente, foi outro terror. Porque eu ficava, meu Deus, eu vou ficar aqui sozinha com ele. Né? Eu não vou conseguir amamentar. E isso, gente. Tudo isso aconteceu. Eu tendo ajuda. Eu tive consultoria de amamentação antes do parto. Quando o leite desceu e já fissurou tudo. Sangrou. A doula, né? Que foi minha consultoria de amamentação também. Ela veio aqui em casa. Eu fiz sessão de laser. Melhorou bastante, né? Quando ela saiu daqui, gente, o Timóteo, ela deixou o Timóteo assim mamando. Ele tava mamando muito bem. E aí, depois, né? Eu, nossa, agora tudo vai ser melhor. Porque as coisas estão melhores. A amamentação tá aqui quase sem dor. Olha aí que coisa boa. Isso aí com uma semana depois. Cinco dias. Uma coisa assim. Sete dias, eu acho. Sete dias. Foi exatamente uma semana depois que ele nasceu que a consultora veio aqui em casa. E a gente saiu, ó, feliz da vida. Tranquilíssimos. O Timóteo mamando bem. E aí, depois da descida do leite, o que foi que aconteceu? O Timóteo começou a ter refluxo. E aí, por causa do refluxo, ele ficava muito engasgado. E ele ficava muito irritado. O bebê com refluxo fica muito irritado. Porque tu imagina, tem um negócio aqui subindo pelo esôfago dele, queimando. E ele, né, tem o sistema digestório extremamente imaturo e tá ali com o negócio queimando. Então, ele fica muito irritado. E aí, eu percebia que ele brigava mais ainda pra mamar. E aí, o que foi que eu descobri? Outra coisa. Foi um outro agravante aí na amamentação que fez a gente dar dois passos pra trás. A hiperlactação. Então, o Timóteo tem refluxo e eu, hiperlactação. E aí, a gente descobriu o quê? Eu não sabia, gente. Eu nunca produzi leite na minha vida. Eu não sabia que eu tava produzindo mais leite do que o necessário, né? Claro que tem aquele momento ali, né? O corpo precisa de um tempo pra regular a produção. Só que, mesmo com isso, eu ainda produzia muito mais leite do que o necessário, né? Então, o Timóteo ficava se engasgando. O bichinho ficava se afogando, assim, no leite, sabe? E por isso que ele brigava tanto. E a gente não sabia disso. Eu fiquei aí mais uma semana sofrendo, chorando, né? E a cada vez que eu ficava ali, que doía, que machucava, aí eu começava numa crise de choro, achando que sempre ia ser assim. Porque, gente, por que que a amamentação pega tanto o psicológico da gente? Porque não é uma dor que você vai sentir agora, né? Eu vou comparar aqui com o parto e eu posso comparar com o parto agora, né? O parto é um dia. O parto é um dia. Por mais sofrido que seja, é um dia. E ali, a amamentação, você tem que alimentar seu filho pelo menos a cada três horas, né? Às vezes, muito antes. Então, é uma dor que não é que vai dar aqui e vai passar. Você vai ter que ficar naquilo ali num ciclo interminável, né? E eu ficava assim, meu Deus, o que que vai acontecer, sabe? Então, eu passei mais uma semana ali sofrendo, sofrendo, sofrendo. Eu não conseguia falar em amamentação com ninguém. Ninguém me perguntasse como é que tava a amamentação, porque eu tava bem mal. E era sempre choro, assim. Aí, às vezes, ele começava a mamar e machucava. Aí, eu começava a chorar. O Pedro tinha que sair um pouquinho com ele, ele chorando. Até eu conseguir me acalmar pra amamentar de novo. E assim, foi, né? E eu tava, era com hiperlactação, mas eu não sabia que eu tava com hiperlactação. Aí, chegou um momento em que o Pedro disse assim, não, vamos marcar com a doula de novo. Vamos aqui contratar mais uma sessão de laser, porque não dá. Não dá, não dá, não dá. E aí, contratamos uma outra sessão de laser. Fiz ali, mais ou menos, com uma semana. E aí, deu uma ajudada, mas ainda assim não resolveu 100%. Eu tinha outra, a gente contratou mais duas, né? Eu tinha uma outra sessão de laser. E aí, alguns dias depois, né? E aí, o Pedro disse assim, vamos tirar pra dar no copinho ou na colherinha. Aí, eu disse assim, eu já tava tão assim, gente, das ideias. Aí, eu disse, não, não vai dar certo. Não vou fazer isso. Não vai dar certo. Não tá dando certo no peito. No copinho é que não vai dar certo. Na colherinha é que não vai dar certo. Só que aí, quando eu fui tirar, gente, eu dei uma esvaziada. E depois, o Timóteo não aceitou a colherinha, não aceitou o copinho. E aí, eu coloquei ele pra mamar. Aí, eu lembrei, né? O quê? Gente, eu preciso fazer uma ordem de alívio. Isso eu já sabia. Eu já sabia antes dele nascer. Mas, por causa ali do perrengue, eu não, né? Minha cabeça não conseguiu raciocinar. E aí, depois que eu fiz isso, eu comecei a fazer isso em todas as mamadas. Eu tirava um pouquinho de leite pra estar menos cheio, pra ele não se afogar tanto. E aí, as coisas já começaram a melhorar um pouquinho, sabe? E aí, eu fui fazendo isso. Até hoje, eu preciso fazer isso. Porque eu tô produzindo, assim, muito leite. Já deu uma regularizada, né? Na produção. Mas, ainda assim, eu produzo muito leite. Todo dia, eu tiro, assim, tanto que eu vou doar, né? Vou doar leite pro banco de leite. Tô fazendo um estoquezinho pro Timóteo mesmo, pra alguma emergência. E, assim, sempre era um perrengue, porque vazava leite pra todo lado. Eu acordava nadando leite, né? Sujava a casa toda. A casa tem umas manchas aqui de leite, que eu não sei se vai sair, não, viu? Sinceramente, não sei se algum dia sai. Muita mancha de leite pela casa. Mas, pelo menos, as coisas começaram a dar certo, sabe? Aí, um pouquinho melhor. E aí, né? A gente foi vencendo um desafio por vez. À medida que a amamentação melhorava, minha cabeça melhorava muitíssimo. Olha, isso aí ficou intimamente ligado. Minha cabeça melhorava, assim, muitíssimo mesmo. E aí, a gente começou a vencer pequenos desafios. Que é, tipo, eu consegui amamentar não na poltrona, com a almofada, com um monte de coisa, né? Eu consegui amamentar no sofá. Aí, depois, a gente foi dar uma caminhada num parque que tem aqui perto, que é bem vazio. E aí, ele chorou lá. E aí, eu consegui amamentar fora de casa. Eu fiquei, meu Deus, eu sou uma super heroína. Deu certo. Nossa, gente, uma vitória. Uma vitória. Então, na vida da nova mãe, a gente vai vencendo umas coisas tão pequenas. E a gente se sente assim, meu Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Né? Então, esse foi o sentimento. E as coisas realmente foram melhorando. Depois ali, que a amamentação ficou mais consolidada. Aí, eu fiquei, gente do céu. Parece que eu finalmente estava respirando. Parece que eu finalmente consegui enxergar as coisas. Parar, respirar, olhar para o meu filho e contemplá-lo, sabe? Perceber a beleza e a bênção de tudo aquilo que eu estava vivendo e que eu estou vivendo. Então, à medida que as coisas foram se ajeitando minimamente, eu consegui ter esse respiro. É exatamente assim que eu me senti naquele momento. Parece que eu estava prendendo a respiração. Com a respiração bem curta, sabe? Em todo aquele período de pensamentos ruins. De muita dor para amamentar. E parece que eu estava finalmente respirando direito, sabe? Então, isso foi um sopro de ar fresco na minha vida. E aí, nesse período, na verdade, desde o comecinho, algo que me ajudou demais foi ler o livro Maternidade Ordinária da Prisca Lessa. Vou deixar a foto dele aqui para vocês e vou deixar o link aqui no box de inscrições também. Oi, gente! Estou aqui de cabelo molhado, não finalizado, porque eu perdi o arquivo. O arquivo corrompeu do vídeo. Eu estava falando do livro da Prisca, né? Eu vim finalizar aqui o vídeo falando do livro. O livro foi muito importante para mim nesses momentos, né? Nesse primeiro mês, eu me sentia conversando mesmo com a Prisca. E ali, eu me vi em várias situações que ela estava descrevendo, sabe? No livro. Me sentia abraçada e encorajada, sabe? Minha esperança aumentou consideravelmente por causa ali da leitura do livro. E até por isso que eu queria compartilhar essas minhas experiências com vocês. Gravar esse vídeo. Porque eu acredito que pode ajudar bastante a quem está nessa situação também. Eu queria finalizar esse vídeo dizendo que, apesar de eu ter falado de muitas dificuldades nesse vídeo, eu não quero apenas deixar quem está assistindo, de repente, triste, angustiado, com medo de passar por tudo isso. Eu quero dizer que Deus me sustentou, assim, todos os dias, todos os dias mesmo. A Prisca fala bastante no livro, né? Não desperdice o seu puerpério. E, realmente, nesses momentos de total dependência, nesses momentos em que a gente não sabe o que fazer, em que a gente está numa situação muito nova e, ao mesmo tempo, ela é muito difícil, é um momento, assim, para a gente se agarrar com Deus, sabe? Da gente se jogar mesmo aos pés do Senhor, sabendo que o nosso Deus, né? Jesus Cristo é ali o Deus que sofre, que sofreu por nós, que Ele sabe o que é sofrimento e, por isso, Ele é capaz de se compadecer de nós. Então, apesar da dificuldade, esse é o momento de encontrar Deus, né? Ou ser encontrada por Deus numa situação completamente nova. Então, por mais que seja difícil, e talvez seja menos difícil para você, né? Talvez seja um pouquinho mais difícil, mas Deus está com você. E, mesmo que você não saiba, eu ficava, assim, olhando vídeos na internet de gente dizendo que ah, a amamentação melhorou com 15 dias, melhorou com 20 dias, aí tinha gente dizendo que melhorou com 2 meses. Aí eu ficava meio que contando os dias, sabe? Para chegar nesses marcos das pessoas que eu via. Mas, no final das contas, eu desisti de fazer isso porque eu pensei, olha, eu não sei se vai melhorar daqui a 2 dias, daqui a uma semana, daqui a um mês, mas eu sei que Deus estará comigo. E isso verdadeiramente me consolou, sabe? Verdadeiramente me consolou, sabendo que o Deus que sabe o que é padecer e sofrer, né? Eu nem posso comparar o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo, não é isso que eu estou fazendo. Mas, a própria palavra diz, né? Que Ele sofreu e, por isso, Ele pode se compadecer de nós, pecadores fracos. E isso, gente, renovou a minha fé. Então, foi um momento de dificuldades, mas foi um momento de renovar a fé mesmo. E agora, gente, nesse segundo mês, meu Deus, assim, ai, ai, eu tenho vivido dias extremamente alegres, sabe? Extremamente alegres, passado aí, esses primeiros dias. E eu quero deixar essa mensagem de encorajamento e de esperança para você. Eu não quero, de maneira nenhuma, colocar uma nuvem cinza sobre a maternidade, sabe? Esse foi um momento difícil, como tudo nessa vida, né? A gente vive numa realidade agridoce, numa realidade cheia de alegrias, né? Num mundo cheio de alegrias e de maravilhas, mas num mundo que há o pecado. Então, essas alegrias vêm misturadas, muitas vezes, com o peso do pecado, com a realidade do pecado. E é assim que a gente vive nesse mundo, né? Vivendo muitas alegrias misturadas aí com tristezas. Mas sabendo que Deus está conosco em todos os momentos. É isso, eu espero que vocês tenham sido encorajados, de alguma forma, por esse vídeo. Até o próximo. Deus abençoe você. Deus abençoe você.